Bom galera, esse aqui é o cavaquinho do Renan do Cavaco É um cavaquinho de faia Com o tampo de cedo canadense Cavaquinho com a caixa de 8,5 Tarrachas douradas Esse cavaquinho aqui está com a captação Charman Então primeiro eu vou gravar aqui o som do instrumento sem o captador E depois eu coloco um outro vídeo com o captador Beleza? E depois eu vou gravar aqui o som do instrumento sem o som do instrumento sem o indigno Música